Música Olá, eu sou o Bruno Motto e esse é o Falha Deles hoje sobre filmes de meninas. Claro, porque as mulheres são a grande parte do mercado cinematográfico. Sabe por quê? São elas que escolhem a maioria dos filmes que o casal vai ver. Meu bem, não existe uma coisa diferente hoje. Oba, futebol? Não, vou ver amores apaixonados os dois. Mas calma que antes eu vou te contar tudo o que aconteceu no 1 pra você não ficar perdido. Agora eu que digo, calma meu amigo. Hoje nós vamos mostrar as únicas partes desses filmes que você quer ver. As partes que deram errado. Olha essa cena com a Bella e o Edward trocando de lado instantaneamente. E assim chegou bem. Esse vampiro é tão mole que nem o diretor diferencia mais quem é quem no casal. As meninas de hoje veem filme com tudo quanto é bicho estranho. É vampiro, lobisomem. Não me admira que num filme sobre moda eles tenham colocado o próprio demônio no título. É porque vende. E o diabo veste prada, Meryl Streep é uma editora tão diabólica que acaba com a moral de todo mundo. Até a bolsa dela soft depressão, coitada. O filme PS Eu Te Amo parece entregar uma parte do enredo no título, né? Mas o grande mistério é quem é que ama quem, afinal de contas. Eu só sei de uma coisa. Todo mundo ama um bom karaokê. Principalmente bêbado, como o Gerald Butler. Mas é só ele subir no palco do karaokê e a bebida dele some. Uma bebida pode ajudar a acabar com a timidez do palco, mas comer o copo já é exagero, hein? No Diário da Princesa 2, é, fizeram 2. Sabia, nega que tinha 1. E não é só a princesa que trabalha, não. A rainha tem que trabalhar também. Olha ela aí, conversando com os súditos. Só que alguns aparecem do nada. Já sei, eles furaram a fila porque traziam presentes melhores. É que na Genova, uma melancia vale tanto quanto um carro popular. Agora você me dá licença aqui, eu vou ver o que os meus súditos me trouxeram. Muito bem, súditos, podem entrar! Cuidado com o empu-limpu! Deve ter muita gente lá fora. Pode entrar, entra os súditos! Não tem súditos, gente. Cadê os súditos? Não tem nada? Ninguém vai me dar nada? Mousepad? Ah, a caneta. Eles não combinam muito, né? Vou faturar com o merchandising, pelo menos. É a magia da vida. Emocionando a todos no estúdio. Alô? Alô? Ah, alguém está nel estúdio. Legenda Adriana Zanotto